Música Nós estávamos desenvolvendo um projeto que era a nossa feira de amostra científica e foi através do SOS Mato Atlântico que a gente conheceu, a gente viu o desafio Piquenique pela sustentabilidade e nós encaramos como um desafio mesmo de repensar hábitos que a gente, como uma sociedade altamente consumista, a gente tem hábitos que estão em nós, adultos, nas crianças, foi uma maneira de repensar esses hábitos. Nós viemos aqui fazer uma atividade com as crianças, essa escola foi a escola que mais desenvolveu piqueniques, desenvolveu uma série de turmas e a ideia é sempre a gente ir levando esse conteúdo inovador do Educatu para as escolas que participam dos nossos desafios. A equipe do Educatu vindo até as escolas, elas conseguem ter atividades lúdicas e praticar no dia a dia o que é o consumo consciente. Trocar essa ideia com os professores entre as crianças é muito importante para que elas se envolvam no senso crítico, que é o que a Braskem quer que os seus consumidores tenham, em especial para as crianças, para que elas tenham isso desde pequenas. Foi uma das melhores experiências que a gente já fez na escola, em parceria com o Laboratório de Ciências, a gente sempre procura fazer trabalhos em parceria. Nesse trabalho, especialmente com a rede do Educatu, eles puderam se sentir muito conectados pela própria dinâmica dos circuitos e dos percursos. Então é uma possibilidade realmente muito variada e muito interessante. É muito atraente para eles, porque é uma ferramenta que faz parte da vida deles. Então, para eles, eu acho que é uma coisa mais imediata, chega mais perto, de uma maneira mais rápida. E aí eles começaram a se interessar por outras coisas e já chegavam falando, professora, libera o outro circuito que a gente quer continuar fazendo. Então a ferramenta, eu acho que chega muito próximo da realidade deles, eu acho que é bem significativa. E dessa maneira, ela aprende, se enriquece e se torna cidadão por um futuro melhor. As atividades do piquenique foram excelentes, mas enfrentamos várias barreiras. Essas barreiras de que você tem que usar um material que não fosse descartável, que tinha que sobrar só o que fosse o lixo orgânico. Eles leram e algumas coisas eles perceberam que não faziam parte dos hábitos diários deles. Então isso foi um pouco uma quebra desses hábitos e fazer pensar mesmo. Aonde comprar? Pense! O resultado realmente foi um piquenique mais saudável, com frutas, sucos. Eu aprendi que pode ser saudável de uma maneira positiva. Pode ser saudável se divertindo também. A gente não pode produzir muito o ambiente. É bom sempre trazer piquenique, coisas que possa aproveitar. Foi um entusiasmo ver essas crianças trazendo frutas, preparando saladas. E vimos até, inclusive hoje, uma das alunas dizendo que como aprenderam, modificaram a maneira de se alimentar. Então há um enriquecimento muito grande. A participação da escola foi ótima, dos professores, da equipe toda. Os pais, nós conversamos, eles colaboraram muito. Em quê? Em trazer as receitas para o piquenique. Então teve receita de doce, teve aquele tradicional burro de fubá, os sanduíches foram mais saudáveis. Houve a preocupação de não trazer refrigerante. Porque eu falei piquenique, eles têm refrigerante. E a proposta não era a época. Era de trazer o suco, a vitamina. Então, acho que os pais colaboraram muito nessa parte. Quando a gente vem desenvolver essas atividades, a gente fortalece também essa rede fora da internet. A plataforma, a interação na internet é muito importante. Mas a rede não acontece só com isso. Se os alunos e os professores não estiverem juntos, fazendo essa rede acontecer dentro da escola, envolvendo os pais e a comunidade, o Educatu não consegue gerar os frutos que ele quer gerar nas comunidades. Eles gostaram muito mesmo. E quando veio a notícia de que a gente tinha ganho o prêmio, nós fomos procurá-los. Eu fui pessoalmente falar com alguns alunos que já estão no sexto ano. E eles ficaram muito felizes. Porque, de certa forma, é um incentivo, um reconhecimento para o envolvimento, para o trabalho. Eu achei uma oportunidade boa. Porque é bom saber que os nossos colegas de escola se importaram em participar com a gente no seu piquenique. Ganhar é um estímulo. Ganhar é muito bom. Qualquer coisa. Então, eles adoraram. Eles querem saber quando tem outro desafio. Porque não podemos fazer com todos os alunos. Agora todos gostariam de participar. Então, para eles, foi um estímulo muito grande. Tanto para poder participar de outros desafios, como para acessar a rede e buscar esse conhecimento e dividir com as famílias. Porque não é um conhecimento só na escola. É um conhecimento que eles podem dividir com a família e questionar toda hora esse consumo. Encontrar, encontrar essas coisas que eles estão aprendendo. Todas as escolas deveriam se lançar. Esse tipo de atividade que foi desenvolvida pela Educatu trouxe um grande crescimento em todos os aspectos. Acho que quando a gente trabalha com a questão da prática do consumo consciente, isso acaba sendo muito mais fácil das crianças entenderem também a parte conceitual. Então, a gente convida muito as escolas a entrarem com a gente na rede, entrando no Educatu, cadastrando seus alunos, cadastrando seu projeto e assim também disseminando as ações que as escolas já estão fazendo e que são muito interessantes dentro da sala de aula. Legenda Adriana Zanotto